Vamos fazer um modão aqui no Bom Jardim, vamos? Vamos lá, meu irmão. Tomando umas fingas. É isso aí. A cachaça é o combustível. Ah, ô, treibão. Uma churrinha aí, hein, de volta? Bom demais. Vamos lá, então? Eram quatro e meia, passava um pouquinho O rosto clarinho rasgava o varjão Era um trem noturno que eu vim apontando E logo parando na velha estação Meu corpo tremia, meus olhos molhados O meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paisão Entrei no vagão e corri pra janela E a mala amarela do velho eu catei O trem deu partidas, ouviou bruscamente Ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra diante vi minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e o trem na corrida Ouvi as latidas do velho sultão O seco senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranação E disse também de um jeito cortês É a primeira vez que deixo ser tão Vedi seus conselhos e ele me diz Seu moço a belice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais me avistei Nesse bom ouvido abracei ele e ela E a mala amarela meu filho eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome a mala eu vendi Que pena, que pena era minha lembrança Que eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá eu vou esquecer A herança é você e você já voltou